A ação dos estelionatários é quase sempre da mesma forma. Eles observam atentamente a vítima que vão aplicar o golpe e em seguida põe o plano em ação. O crime aconteceu nesta agência bancária, onde o idoso de 69 anos teve um prejuízo de R$ 1.700,00 por uma pessoa que se fez passar por gerente de banco. Nós tivemos um caso que aconteceu em uma agência bancária. Um senhor de idade foi sacar o dinheiro e em seguida foi abordado por um rapaz que se identificou como gerente da agência bancária. Esse autor informou que a moça do caixa, a atendente, tinha cometido um erro e solicitou que a vítima entregasse o dinheiro. A vítima prontamente entregou o dinheiro que havia sacado. Possivelmente este estelionatário já estaria no local há algum tempo, espionando ali, olhando qual seria a sua vítima. Provavelmente ela já estava no local, observando, verificando quem estaria suscetível, quem seria mais vulnerável e observando também quem estaria fazendo saques de grandes valores. A polícia ainda orienta como clientes de bancos devem exigir a identificação de pessoas que trabalham nas agências. Sim, nesse caso, a vítima deveria se atentar para a roupa que o autor estaria usando, o crachá da agência bancária, que nesses casos eles obrigatoriamente usam um crachá com a identificação e constando o nome também, o nome e qual que é a sua função dentro do local ali de serviço. E aí E aí E aí E aí